Tem um corozinho, né? Vamos pro próximo efeito aqui, ó. Bora, próximo preset. Próximo preset. Que é o cor, né? Isso, os timers estão com o compressorzinho. Atratando a entrada do sinal com o compressor já. E o phaser? Tem um phaserzinho aqui, né? Sem o efeito, né? É, sem o efeito. Com o efeito, ó. Com o efeito. Com o efeito. O Vini Bess, seu lindão. Beijo no coração. Olha que legal o som. É o próprio ampli, gente. É o próprio. Isso. Vamos pro reverb dele, ó. Sem reverb, nada, né? Ó. Reverb. Ó, o reverbzinho agora. Dá um efeito legal, né? Som zera, bicho. Vamos pro delay, né? Isso. Vamos pro delay. Delay com as baladas. O solo mais longo. É. Delay e solo mais longo. É. Do boi. É. Do boi. É. Do boi. Do o boi. Do 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 boi. Tchau.